Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Henrique aqui e o vídeo de hoje vai ser o react da música 2019 Uma Música, do Lucas Inutilismo. Devido aos pedidos dos inscritos eu vou fazer aqui o react em básico. Antes de começar, eu quero responder uns dois engraçadinhos aqui, uns dois haters. Caio Raul, em 2021 e o estereótipo de roqueirinho, de roqueiro nojentinho persiste. Lógico que persiste, a gente é nojento, chato, mas a gente fala o que a gente pensa, a gente é sincero. Se você quiser falsidade vai assistir Sônia Abrão, vai assistir Fátima Bernardes. Gabriel Souza, funk não é livre, se liga, parça, desculpa. Realmente eu ofendi o lixo, o lixo é reciclável, eu já o fã. Se bem que o Lucas ele fez um baile do milagre, né? Então bora lá pessoal, bora deixar esse haters de lado e bora reagir aí. Simbora. Bom, fim de ano chegou, é hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo que é possível. Isso, bem diferente da 2020. Mas como seria o ano de 2019 em uma música? É, pra mim não foi bom não em 2019, não sei pra vocês. Ó o baixo, aquele som mais quente, né? Mais sujo. Tchau. Tchau. Cara, o vocal dele é... é louco demais. Efeito Zin, tem a música original. E esse pôr linda. Solinho. É, o timbre da guitarra dele é sem comentários. Uma quebrada de um riff, mexendo na afinação da corda ali. Com certeza eu tô com uma afinação bem baixa, tá bem pesada. Linha de baixo, perfeito, é o timbre da guitarra. A bateria, né? A bateria aí tem um papel muito importante. E também é só essa marcação que ele faz. Ai, peraí, eu tô me lembrando do Megadeth, o álbum de Sturga. Tá muito curtindo, do que clorei isso aí. A violão daquela base. Ok. Efeito. Efeito. Que sonhamos de novela, né? Que sonhamos de novela, que sonhamos de novela, que sonhamos de novela. Que sonhamos de novela, que sonhamos de novela. Pra ser muito, quer dizer, um bobagem. É um candidato que toca pra caramba, mas não sei o caseiro, não sei o que vai ter que ganhar pra ganhar muitos professores. A gente quer poder arrumar a imagem. Transformou outro lixo pra uma coisa boa, porque a letra não tem como mudar, mas o arranjo, cara, deu uma acrescentada muito foda, né? A linha de baixo. Vou ser cancelado, né? Uma coisa simples e agradável. Pra pista se joga na vida, quer papo de ousadia? Ai, que coisa boa! O mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que a coisa é boa. O que vai acontecer? Eu vou te dar um preju. Vai tomar surra de bumbum. A letra não vai gravar não, mas o arranjo. Vai ser rico e a única. É muito bom, viu? Uma nave espacial. Certos de que além do acima uma jornada eu quero ir pro espaço sideral. A banda brava. Nossa, e dá um pranque, né? Não tem coisa interessante. Nessa edição, esse encaixe que tem entre as músicas. E é muito temático, né? De uma música pra outra. Agora, eu não tava com isso aí. O cara tava com estilo. Eu vou ter uma mala. 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 É o álbum do Oz, né, o original, legal? Nossa, o Oz ficou perfeito nessa música aí Caraca, olha, me surpreendeu, eu não sabia que a música teria essa música Tomara que ele faz o solinho dessa música aí Não, é uma mentira Garotas, arrumei um Lucas e o Muti mesmo na vida de vocês, viu Olha a mão da porra Esse solo Orgasmo musical isso aí Ah, anúncio Eu não coloco a D-block pra não dar problema no canal Aí Nossa, esse solo, e ele executou direitinho, nota por nota, nada fora Eu, assim, comparando 2019 com 2020, os vídeos, eu senti que nesse ano solou mais É, porque a música pedia isso Realmente fica difícil escolher entre esse vídeo e 2020, porque, caraca, essa música aqui no final Incrível, incrível Pessoal, deixem aí a opinião de vocês, deixem sugestões de um react E comentário com a sugestão que tiver mais curtida, eu faço Me falaram que RBD tá bastante hypado, eu não sei, né Só vocês pra poderem falar Tem um comentário aqui que eu achei bem interessante Que falaram, né, um inscrito falou sobre a música 2020 Ele falou que tem várias referências no vídeo E eu não tinha pegado essas referências Não sei se vocês pegaram também Falaram que aquele Cossiello Tava no vídeo, no começo Ah, não Aqui, ó Flávio Ventura Só eu vi o Júlio Cossiello de jaleco branco Com a prancheta, mandando um salve para o Lucas no início do vídeo Realmente eu não percebi Vocês perceberam isso? Ele também comentou aqui Alguém aí pegou a referência da música do Cachão do Sol? Não, esse aqui, não Esse aqui eu peguei a referência Não sei vocês, aquela musiquinha do Cachão Mas esse lance aqui do Júlio Cossiello aqui Eu não tinha visto, eu vou até ver de novo É interessante, né, os vídeos do Lucas Que sempre tem um easter egg Pra quem não sabe, é aquela surpresinha, né Aquela coisa escondida Como se fosse uma mensagem subliminar, né Mas não tem nada de capirotesco Então, pessoal Quem não é inscrito, se inscreva aí Deixa o likezinho Ou deslike Aquela coisa toda, né Que todo youtuber pede E tá no saco, né E é isso aí, pessoal Obrigado Obrigado Como assim? Não entendi Obrigado por assistir o vídeo Até o final E é nóis Falou, galera E é nóis 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 E é nóis